Pesta, futebol, cerveja, samba e curtição. Foi assim em praticamente todas as Copas do Mundo até agora. Bem, tudo isso vai mudar em 2022 no Catar. 32 seleções, muitos craques, gols e comemorações. Os melhores jogadores do mundo vão estar em campo. As principais seleções, exceto a Itália, vão participar do maior torneio futebolístico do mundo. Os grupos já foram definidos, convocações já foram anunciadas e até alguns craques se machucaram e ficaram fora da Copa. Bom, tudo isso você já sabe, mas o Catar reserva diversas curiosidades, pra dizer o mínimo. A 22ª edição da Copa já começou diferente. Ela é a primeira da história realizada no Oriente Médio. E por conta do forte calor por lá, vai acontecer em novembro. E não em junho, como estamos acostumados. Além disso, será a última no formato com 32 equipes, já que passará a ter 48 times já na próxima edição. E não, não é só isso. Promotores americanos fazem uma nova denúncia no Tribunal Federal de Nova York de venda de votos para as Copas da Rússia e do Catar. Entre os acusados está o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Uma emissora brasileira de TV é acusada de pagar propina no esquema internacional de corrupção. E tudo começa no exato dia que o Catar é escolhido. O Catar foi acusado de ter comprado votos pra ganhar a eleição. Na ocasião, eles bateram por 14 a 8 a disputa contra os Estados Unidos na rodada final. E segundo o Departamento de Justiça americano, houve pagamento a oficiais da FIFA em troca de votos. E o jornal britânico The Sunday Times publicou o valor pago pelo Catar, 880 milhões de dólares, ou 3,4 bilhões de reais na época. Isso tudo foi só o começo. Sabia que o Catar construiu uma cidade do zero? Pois é, Lusail foi construída. E aí, mais polêmica. Toda a infraestrutura de estádio e arredores precisou de um esforço dobrado de trabalhadores por dias e noites. Porém, há denúncias de que trabalhadores imigrantes pagavam taxas ilegais a empresas com a promessa de serem ressarcidos e nunca mais viram o dinheiro. Além disso, denúncias de condições análogas à escravidão, com trabalhos pesados em temperaturas acima de 50 graus, também aconteceram. E sim, houve um número altíssimo de mortos por isso. E isso sem contar com um assunto literalmente enraizado por lá, o preconceito. A segurança para as pessoas LGBTQIA+, vem sendo muito debatida e, em vários outros países, países boicotada. No Catar, ter qualquer outra identidade de gênero, se não cis, hétero, é crime, podendo levar a pessoa à prisão por até sete anos. Ah, e existem outras restrições aos turistas no Catar, viu? Não se pode andar sem camisa, ter demonstrações de afeto, sejam beijos ou abraços, consumir álcool ou aparentar embriaguez. Bebeu álcool na rua? Multa de R$ 4 mil e detenção de seis meses. Ah, vou levar na mala, então. Nada disso. Todos serão revistados assim que chegar lá. E mais, sexo entre pessoas que não são casadas é ilegal lá. Existem relatos de turistas em países árabes que foram intimados a pararem de ter relações sexuais durante o ato pelo staff de hotéis. E é normal que em um país que chega a 50 graus Celsius, a gente queira refrescar um pouco, né? Mas a principal recomendação para os viajantes no Catar é não usarem roupas curtas, como shorts ou bermudas, muito pequenas ou camisetas regatas. Especialmente para as mulheres, que além disso, precisam usar vestes que cubram os ombros. E ainda tem gente que diz que é só futebol. Mas vamos falar de coisa boa? Afinal de contas, é Copa do Mundo! O mascote da Copa no Catar já foi definido. Trata-se de Laíbe, um simpático lenço de cabeça masculino tradicional da cultura árabe. Segundo a FIFA, a palavra Laíbe significa jogador habilidoso em árabe. A bola foi lançada em março e tem o nome Al-Hila, traduzido do árabe A Jornada. Seu desenho é inspirado na cultura, arquitetura e bandeira do país anfitrião. E já temos música oficial da Copa. Se liga! A FIFA anunciou em junho que vai utilizar uma nova tecnologia no VAR, um impedimento semiautomático, que visa diminuir o tempo de decisão do árbitro de vídeo. As bolas vão ter um sensor que vai saber o momento exato do contato do pé do atleta em um passe ou chute. E os estádios, hein? Contam com luxuosos vestiários, olha isso, climatização interna e muito lazer. Lazer? A gente tá falando do futebol, né? Não, a gente tá falando dos 100 quartos de hotel que estarão dentro do estádio. Shopping center, emissão de carbono zero nas arenas e, acredite, berçários de elefantes brancos. Ah, o Catar vai sediar a Copa do Mundo mais diferente de todos os tempos. Que venha a Copa, que venha o Hexa!